E a Universidade de São Paulo é a décima melhor entre as 250 instituições avaliadas num ranking que envolveu países como Rússia, China, África do Sul e Índia. De acordo com essa pesquisa, é também a instituição melhor do Brasil. Uma pesquisa da consultoria britânica QS, que costuma classificar as melhores universidades, mostrou que pelo segundo ano seguido, as universidades brasileiras perderam espaço entre as melhores instituições de ensino superior dos países emergentes, os chamados BRICs. Entre os países do grupo, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil tem sete universidades dentre as 50 melhores, duas a menos do que em 2015. A USP, Universidade de São Paulo, continua sendo a melhor instituição colocada do Brasil, ocupando a décima posição. Mas essa é a segunda vez que a USP perde posição. Em 2015, era a nona colocada e em 2014, a sétima. Também perderam posições a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual de São Paulo, além da Federal de São Paulo e da Federal do Rio Grande do Sul. Perderam posição e saíram da lista das 50 melhores, duas importantes instituições de ensino do Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E para atrair investimento no entorno da antiga Estrada de Ferro, na região central de Pindamonhangaba, a Prefeitura inicia as obras de um projeto que visa a construção de espaço com capacidade para receber várias tendas para as atividades de feiras artesanais e camelódromos. Pindamonhangaba deve ganhar uma grande nova praça na antiga Estrada de Ferro, que vai abrigar várias atividades e serviços. Quem conversa com a gente é o secretário de administração, Edson Macedo. Edson, o que terá neste espaço? Bom, esse espaço que pertencia à antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, ela foi cedida ao município. E ali realmente a gente tem um projeto desde 2013 da construção de uma ampla praça que vai abrigar academia, parque infantil e vários outros equipamentos. Também uma praça de alimentação e principalmente que nós iniciamos também esse trabalho de regularização de recadastramento dos ambulantes. Nós pretendemos colocar ali também os ambulantes e artesãos do município de Pindamonhangaba. Para esse projeto, os ambulantes precisarão fazer algum tipo de cadastramento? Não, inicialmente não. Justamente o recadastramento que nós estamos promovendo já é com vistas a esse projeto dessa praça, de ali ter a instalação do camelódromo. Então a intenção, a primeira é remanejar os camelôs, os trabalhadores ali do centro da cidade, debaixo do viaduto, para esse novo local. E os espaços que porventura sobrar, ali são 90, 98 espaços, a gente vai promover a licitação dessas barracas. Há um prazo para entrega? Não, inicialmente nós fizemos todo o projeto, depois tivemos a fase de aprovação do Condefato, que já foi concluída. Daí que nós fizemos a demolição e a limpeza do local, estamos preparando o local e ao mesmo tempo estamos fazendo a captação de recursos junto ao Ministério das Cidades. Com toda essa crise política e econômica, evidentemente houve um retardo nessa questão da aquisição dos recursos, mas nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue viabilizar o mais rápido possível. Muito obrigada, Edson. Conversamos com o secretário de administração, que anunciou a construção de um boulevard, aqui em Pindamonhangaba, mas ainda sem previsão para a construção. Thais Orlovich, repórter setorial. E a luta por um mundo mais sustentável conquista mais aliados a cada dia. E um dos motivos é a produção de lixo nacional, que teve um aumento de 29% nos últimos 10 anos. Então, nada melhor que reaproveitar aquilo que para muitos não passa de lixo, mas que para outros é fonte de renda na produção de novos materiais. Neste colégio do interior de São Paulo, os alunos já sabem, material reciclável deve ser separado do lixo. Em todas as salas de aula, lixeiras sinalizam a importância dessa atitude. O painel na entrada da escola, montado pelos jovens, traz fotos e informações de como utilizar melhor as embalagens sem prejudicar o meio ambiente. Existem materiais biodegradáveis que não causam muita agressão ao meio ambiente, que são melhores e que não poluem tanto o meio ambiente. A preocupação e o cuidado com o lixo estão por todo o colégio. Além de lixeiras especiais, textos anexados em pontos estratégicos próximos aos bebedouros, por exemplo, reforçam a ideia de que cada um deve fazer a sua parte. Você acha importante isso? Eu acho. Por quê? Porque ajuda o meio ambiente, ajuda o mundo melhorar, fica o mundo melhor. É importante lembrar que além de reciclar, devemos reduzir o uso de materiais poluentes no meio ambiente. O Brasil produz 76 milhões de toneladas de lixo por ano. 30% poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% são transformados em matéria-prima. Nesta usina de reciclagem, que funciona no sistema de cooperativa, o trabalho é intenso. O papelão, vidro e garrafas PET são alguns dos materiais que chegam para serem reciclados. A cooperativa recebe cerca de 160 toneladas de reciclável a cada mês. São materiais que deixam de ser descartados da natureza para serem reaproveitados. Além de ajudar na preservação do meio ambiente, as cooperativas de reciclagem também geram emprego. Depois de passar dois anos sem emprego, a vendedora Aline faz parte hoje do grupo de cooperados. Trabalhar com reciclagem é uma experiência nova para ela, que trouxe oportunidade de renda para garantir o sustento da família. Eu gosto do que eu faço, que aprendo muito. Aqui é um lugar totalmente diferente de onde eu já trabalhei. Então a gente aprende, né? Porque quem olha assim, ah, é lixo. Não, é material. E eu aprendi isso aqui. É um trabalho mais pesado. Acho que não. Por ser uma equipe, cooperados, cooperatismo, acho que ninguém trabalha mais. Todo mundo trabalha por igual. Acompanhe agora a reportagem que mostra a expectativa de quem pretende perder peso, os riscos da obesidade na sociedade pós-moderna e a dura realidade daqueles que lutam para emagrecer. Mas por que será que as pessoas estão engordando tanto? E por que emagrecer tem se tornado cada vez mais difícil? Entre as mudanças que o brasileiro propõe nesta época do ano, emagrecer está entre as primeiras da lista. Por isso, vamos contar aqui a saga de pessoas que lutam contra a balança. A obesidade é um dos problemas mais importantes que a saúde pública enfrenta hoje no Brasil e em outros países do mundo. A Organização Mundial da Saúde considera que atualmente, nos países desenvolvidos, ela seja o principal problema de saúde a enfrentar. Por que as pessoas estão engordando tanto? Por que é tão fácil ganhar peso e tão difícil perder? Nós estamos vivendo hoje uma verdadeira epidemia de obesidade. Os números de obesos, a prevalência de obesos é epidêmico. Então nós temos alguns fatores. Nós temos um aporte maior, uma oferta maior de alimentos palatáveis, que são alimentos ricos em carboidrato e gordura. Porque proteína não é gostoso, se a gente começou a proteína. O gostoso é comer carboidrato e gordura. Nós temos uma vida mais agitada que nos impede de cozinhar em casa muitas vezes. Então abre as latinhas, pacotinhos e um alimento congelado, mesmo sendo um alimento, um vegetal, por exemplo, se ele for congelado, a gente perde muito das fibras. Na verdade é uma somatória de coisas. E por viver essa vida mais atribulada, mais confusa, as pessoas estão mais ansiosas e acabam descontando também a sua ansiedade na alimentação, que como nós dissemos, é uma excelente fonte de prazer. Fábio, Marcelo e Bruno. Todos eles tinham uma única meta, emagrecer. Este é o objetivo de muitos que nos assistem agora. Mas o caso deles era sério. Já eram considerados obesos e uma mudança radical era necessária. Caso contrário, a vida poderia ser comprometida. Porque eu não estava me sentindo bem. Eu já vinha de algum tempo com uma tosse crônica. Não conseguia trabalhar por conta disso. Não conseguia fazer muitos exercícios normais, como subir escada, fazer uma caminhadinha carregando o meu equipamento de trabalho. Já não conseguia mais. Então eu precisava fazer alguma mudança. A primeira motivação foi quando eu vim no estado que eu estava. Foi onde chegou, onde a situação chegou. Eu estava de saída da igreja. E, bom, na igreja tem uma câmera que fica suspensa mostrando o sermão. E na saída a televisão mostra quem está saindo. Aí, nessa, eu vi um cara que estava, para mim, deformado. Falei, nossa, olha o tamanho do cara. Aí, quando eu me dei conta, era eu, o cara deformado. Então eu vi que a situação realmente estava complicada. Eu tinha um problema com ansiedade. Então, acaba atropelando tudo. Quando eu ficava no trabalho sob pressão, ou algum problema dentro de casa, financeiro, ou algum problema, né? Então, a gente, isso me deixava muito preocupado. Então, não era nem questão de comer muito. Mas isso me ajudava a ganhar peso. E eu não conseguia perder, eliminar. E até autoestima mesmo. Porque a gente vai numa loja, compra uma roupa, vê outra roupa. Ah, gostei daquela, não tem tamanho. Gostei daquela, não tem tamanho. Então eu tenho que comprar o que tem. E é muito complicado. Fatores genéticos, ambientais, psicológicos e até sociais podem ser a causa da obesidade. Mas, basicamente, a doença começa quando a quantidade de gorduras ingeridas é muito superior à quantidade de gorduras queimadas. Ou seja, o sedentarismo pode ser o vilão. Doutora, a prática de exercícios físicos é um passo na perda de peso. Qual a importância da consulta ao cardiologista antes de começar a praticar os exercícios? A importância de fazer um check-up cardiológico antes é para definir a intensidade do exercício que cada um vai ter, que é totalmente individualizado, e para investigar se não há nenhuma doença por trás de uma pessoa saudável. Seja a hipertensão arterial ou até doenças coronarianas que pode o exercício físico até causar um infarto. Nessa edição, você acompanhou sobre a luta de quem precisa emagrecer. Já iniciou as obras para a criação do novo espaço do camelódromo em Pindamonhangaba. Vagas de emprego abertas no país oferecem apenas salário mínimo. Esses são alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado de segunda, sexta, meio-dia e aos sábados e domingos, às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é Quando Jesus voltar, todo o olho verá. Grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Primeiri doctor E aí E aí E aí E aí E aí E aí